Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. Caros seguidores, se você quiser saber mais sobre a Lilibra Inicila, assista nossos vídeos até o final. Por favor, fique atento ao nosso canal. Você pode apoiar nosso canal ativando o botão participar. Obrigado. Porque Sila Turcoglu traiu Imanet. Aqui estão os fatos nos bastidores. O final da temporada da popular série de TV Imanetim foi filmado com um dubelê. Este evento chocou todos os amantes de custódia. Tanto que se sabe que a crise do Sila Turcoglu está na série de televisão do Imanet há alguns meses. Sila Turcoglu, o ator principal da série, deixou a série enquanto o seu contrato ainda estava em andamento. As cenas do famoso ator Imanet, que não compareceu ao set, tiveram que ser filmadas com dubelê. Imanet é uma das séries de TV do canal set que é seguida com interesse. O fato de que houve um evento chocante na série, no qual Sila Turcoglu foi o papel principal, incomodou a todos, incluindo a equipe da série de televisão Sila Turcoglu, que não quis participar da terceira temporada, repassou o pedido à produção para encerrar seu contrato e sua história em andamento. No entanto, seu pedido foi negado enquanto sua história continuava. Imediatamente depois, Sila Turcoglu assinou um evento impressionante. Sila Turcoglu traiu a Imanet. Sila Anin, que não conseguiu que seu pedido fosse aceito, encontrou a solução para deixar a série. As cenas do ator, que não participou das filmagens do final da temporada, tiveram que ser filmadas com dubelê. Descobriu-se que o ator também não participou da sessão promocional da terceira temporada. Essa mudança, isso me lembrou Mary Nuzerli, que foi para a Alemanha sem avisar ninguém, dizendo que tinha síndrome de Brunaud. Após esse movimento, Timur Sav, produtor de The Magnificent Centuride, solicitou que o contrato de trabalho de Mary Nuzerli com a série de TV fosse rescindido. Ainda não se sabe se Sila Turcoglu retornará à série. Esperamos que a bela atriz ocupe seu lugar na série na nova temporada. Porque seus fãs o amaram com a série Imanet e querem vê-lo como cu estrela de Alil Ibarainseia até o episódio final da série. Caros amigos que demonstram amor por Alil e Sila, vamos repassar para vocês, nossos queridos seguidores, assim que recebermos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique atento aos novos vídeos ativando as notificações. Fique saudável. Tchau, tchau.